Bom, galera, eu tive... não teve como... Não sei se você lembra, eu subi ali em cima... E... fiquei preso, cara! Eu... eu não conseguia... Eu não conseguia de forma alguma... Sair de onde eu tava, cara! Daí eu tive que reiniciar a missão. Pois é. Que merda, bug... nervoso, cara. Tá, mas e agora? Deixa eu pensar aqui, calma. Nós estamos aqui no meio. O que que é aqui? Panorama, tá. Oh, meu Deus! Usando a cachola. Tá, são várias missões aqui. Gê, franções, vidó. Usando a cachola. Vem para cá, infeliz! Tenho uma droga de recado para ti! Ah, sai, velho! Oh, os caras chatos demais! Vai, sobe, sobe, sobe! Sobe! Caramba, velho! É meio louco! O cara chato! Puta, que pariu, velho! O andadinho dele... Desce isso... Agora ali. Oh, oh! Oh, nossa! Tira a mão daí, velho! Eu sei onde você tá com essa mão... Eu sei onde você tá com essa mão, né, moça? Rapaz! Safadinho! Aqui, beleza. Mais uma graninha. Quanto? 100? 30 baús, velho! Tá bom. Temos ali, temos aqui. Todo lugar tem cara. Espera aí, vamos... Vamos indo por cima, cara. Eu acho... Ó, aqui que eu fiquei preso, cara. Bem aqui, ó. Nessa... Parece uma marquise ali, ó. Eu subi ali, velho. Não tinha Chris que tirava dali, cara. Eu tive que reiniciar o jogo, cara. Sério, velho? Não é porque o jogo custa 130 reais que ele... No meu caso, eu paguei 150, que eu comprei a versão gold. Não é porque ele custa esse valor que ele... Tá livre de erros, cara. Não é por causa... Não vai pensando que... Que um jogo não tem erros, cara. Eu trabalho com desenvolvimento de software e eu sei como que é, cara. Pode ser o software mais perfeito do mundo, cara. Sempre vai ter um mês ou o outro, cara. Não adianta você... Se achar que não vai ter, porque vai, cara. Isso é lei já no desenvolvimento de software. Não tem nada aqui, cara. Putz. Nossa! Caramba! Cara, é... Ó, o mesmo lugar que eu fiquei preso antes, ó. Foi bem nesse cantinho aqui, velho. Ah. Deixa eu ver, peraí. Vamos lá por cima, cara. Então desce, então. Nossa, cara na cabeça das pessoas, seu louco. Vem, cara. Dá pra sair da frente? O que é que vocês acham? Você tem que arrebentar eles na porrada, né? Vem cá, Felipe! Vem! Dê o que aconteceu. Ah, você é um problema o que aconteceu. Vem você, velho. Pôrra. Tá achando que eu sou o que? Vem. Eu não faço isso nem ferrando. Tá, peraí então. O que que tem aqui, cara? Tem um baú trancado ali. Eu vou ter que matar esses caras, é isso mesmo? Vamos lá, né? Corre para a mamãe, agora faça. O que? Vem então, meu irmão. Parado aí mesmo. Tirarei esse sorrisinho da tua cara. Não escaparás. É, você que não vai escapar, velho. Você tá achando que... É? Aqui, cara. Isso aqui eu aprendi lá dentro da cadeia, velho. Toma, seu bosta! Seu bosta! Vai lembrar de quem agora? Hein? Hein? Vai lembrar de quem? Ficar matando os outros aí, jogando dentro da carrocinha? Beleza. Ué, velho. Ah, tá. Aqui a gente tem. Um laço. Um sabonete, velho. Quem que anda com sabonete? Sabonete. Eu tenho que aprender a fazer o arrumamento aqui, né, cara? Uma de cerejas. Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá, velho. Pera aí, deixa eu entender. Aqui. Ué, mano. Eu acho que é a torre que ele tá falando. Tem que subir. Porque embaixo não tem nada, cara. Pode ser aqui, ó. Sobe. Vamos subir. Sobe, filho. Aí, ó, viu? Não é tão fácil. Caramba, é alto, hein, velho. Ah, velho. Nossa, eu ia ficar com frio na barriga. Enorme, velho, de fazer isso aqui. Deixa eu ver. Nossa, cara, olha o tamanho disso. Meu Deus, velho. É muito prédio pra você andar dentro. É muito prédio. Não é apenas grande. É muita construção, entende? É muita coisa. Vamos desce de novo. Ah, que merda, velho. Não. O cara é corajoso, hein, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Só que eu me acordo aí. Ah, uma coisa que eu tava reparando. Não, a corda não balança pros lados. Cara, isso podia ser... Podia balançar, velho. Ia ser muito legal. Cara, o que que eu tenho que chegar ali, cara? Deixa eu ver aqui. Nossa, tipo... Pra cima. Insígnia. Lê de la cita. Colete todas as insígnias pra ganhar uma recompensa especial. É isso que eu tô tentando, cara. O problema é onde tá essa insígnia. Porque eu já passei por cima dela e nada. Então tem algum lugar que eu possa entrar. Pera aí. Deixa eu ver... Talvez pela frente da igreja? Não, 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 não. tem ali em volta ele resolve tu ficas com crédito assim tu resolves um assassinato e te dou uma arma do depósito enquanto isso eu tenho coisas importantes pra fazer eu conheço as ruas posso te ajudar o cara já dormiu aquele porco pedido e idiota do chefe da polícia não tem a menor ideia do que fazer para dar a um troubadinha como eu uma esperança de que um dia um dia essa cidade não seja um lugar de merda para morar e porque eu estou entediado pra cacete pelo amor de deus calado tá aceitar e marcar e 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